Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser diferente do que vocês estão acostumados Meio que vai ser uma mistura de desenho e fala com... Como que eu posso dizer? Pesquisa e fala, talvez, porque Esse projeto que vocês estão vendo aí E que talvez vocês vejam por algumas semanas Eu resolvi fazer assim, meio que... Não vou dizer que é de última hora Porque eu já tava pensando em fazer ele durante 2018 Mas como eu tava cheia de trabalho, projeto, curso E depois eu entrei na posa e eu tava fazendo planner Pra loja, etc Não deu tempo de fazer, de colocar no meio Porque justamente meus projetos são sempre muito complexos E o processo criativo deles são muito demorados E depende de muito tempo, de muita técnica Um monte de coisa, então eu falei, não vai rolar esse ano Só que aí eu me dei, tipo, uma semana de férias agora em dezembro Só que eu não consegui ficar parada Sem fazer nada na minha cabeça Eu não consigo parar Se eu paro, a cabeça é desgraça, né? Porque eu começo a ficar mal Eu gosto muito de criar projetos E me enfiar em projetos exatamente pra ocupar minha cabeça E eu ficar bem comigo mesma E criando isso me faz bem Então... Eu posso dizer que eu sou uma pessoa que eu não sei tirar férias Porque é muito ruim Eu me sinto mal porque eu não tô fazendo nada Eu me sinto culpada, eu me cobro O que não é pra fazer, mas eu faço E desde que a depressão veio também A primeira coisa que eu fiz foi sempre criar Então eu tô sempre em constante criamento Se é que essa palavra não existe Porque eu sei disso Então eu tô sempre criando Fazer o quê? Então eu resolvi entrar nesse projeto Eu vou aproveitar e fazer agora Tirei uma semana de férias Pra descansar a cabeça, o corpo E não fazer nada mesmo E agora eu estou voltando Por quê? Eu preciso atualizar os produtos Lá da minha loja online Da Tuts Ou Tots, sei lá Um monte de gente pronuncia o nome dessa loja De vários jeitos Mas eu gosto de falar Tuts É mais bonitinho E daí eu vou criar Essa série de estampas Pra pôster Camiseta Eu acho que talvez venda Por causa do tema Que em breve vocês vão saber Não vou contar agora Mas se vocês prestarem bastante atenção no vídeo Talvez vocês possam já sacar o tema Se vocês tiverem sugestões Se vocês já deduzirem do que é Escreve aí embaixo Pra eu ver se vocês estão atentos Então eu resolvi criar esse projeto aí Com aproveitada Movimentada nas redes sociais E aproveitar e criar Conteúdo e estampa Pra loja da Tuts Eu vou deixar o link dela lá embaixo Pra vocês acessarem E consequentemente Eu vou acabar criando Produtos pra loja Então Todo esse processo aí É mais a pesquisa A pesquisa de Imagens de referência Que eu sempre Tô no Pinterest E geralmente esses projetos Mais pessoais Eu sempre faço pesquisa De referência por lá Só que tipo Como é projeto pessoal E ainda tá em desenvolvimento Provavelmente vocês não vão encontrar Essa pasta por lá Porque eu sempre mantenho Elas secretas O do Planner Foi a mesma coisa também Aí depois a pesquisa de imagem Eu vou pra pesquisa teórica Que eu tô sempre anotando coisa Porque eu preciso anotar coisas A mão Porque é um jeito Que eu consigo gravar Bem na cabeça Tudo que eu preciso E neste momento Esses envelopes Que eu vou abrir Durante esse vídeo inteiro São várias referências De imagens Que eu tenho Desde a época do TCC Eu me formei na faculdade Em 2015 Eu fiz Design de moda Pra quem não sabe E no meu TCC Foi sobre estamparia Então O meu tema Foi muito complexo De fazer Porque deu muito trabalho E o processo Foi bem complexo E longo Então eu precisava De bastante tempo Então Agora eu já sei Mais ou menos Como é que É todo o processo Então eu sei Mais ou menos Talvez quanto tempo demore Mas Todas essas imagens Aí que eu tenho É uma mistura de Imagens de Pinterest Recortes de revistas De jornal De livros antigos De coisa de sebo Tudo que vocês Podem imaginar Então tipo Ai eu não sei Como que eu posso Fazer colagem Eu sei lá Ok Cara Pega tudo aquilo Que chama sua atenção E guarda Recorta Você não pode ter dó Tipo Ai tem dó Pode recortar revista Não tem Que ter A colagem É uma desconstrução De várias imagens Pra você criar Uma nova composição E Pra quem não sabe A colagem Veio da época Do movimento artístico Chamada Dadaísmo E eu não estou Voltando exatamente Fazendo colagem Porque Nos trabalhos Da pós-graduação Eu tive que mexer Muito com Movimentos artísticos E um deles Que eu mexi Bastante Também foi O dadaísmo Que um tempo Atrás Eu já queria Saber mais ou menos De onde Que veio As colagens Por que Que veio Porque né Tudo que a gente Trabalha no design Na arte Veio de algum Movimento artístico Muito antigo De um tempo Aí atrás E aí Quando eu descobri Isso na época Da pós-graduação Porque eu estou Fazendo pós-design Gráfico Também Pra quem não sabe Eu falei Ah Faz todo sentido Então Então A colagem Nada mais é Do que você Pegar coisas Que já estão Prontas Recortar Desconstruir Pra criar Algo novo E isso Entra em todas As áreas De design De moda Gráfico Produto E etc E etc Pra você Poder criar Ideias legais Pode Você tem que Quebrar a cabeça E a colagem É um quebra-cabeça Então O tema Que eu escolhi Aí Eu resolvi Que vou Juntar Várias referências De tudo Que eu gosto E misturar E pegar Essa minha Dificuldade Na composição Porque sim Por incrível Que pareça Eu sempre Tive E ainda Tenho Eu voltei Pro resto Da minha Vida Dificuldade Com composição Meu calcanhar De Aquiles Eu tenho Um troço Nervoso Com composição E pra trabalhar Com estampa Você precisa Trabalhar Com composição Contraditório Pois é Também não Entendo Mas é Isso E meu processo Criativo Sendo lento Eu tô Sempre caindo Pra técnica Tradicional Existe A colagem Digital Existe Mas eu não Gosto De fazer Porque eu não Consigo Enxergar Os meus Elementos Na minha Frente E conseguir Construir Isso Então eu Prefiro Fazer Do método Tradicional Só que Se você Se você não Viu Meu vídeo Do TCC Eu vou Deixar Em cima A playlist Dele Eu fiz Colagem Misturado Com ilustração Pra criar Estampa Foi um processo Bem legal De fazer Mas bem Complicado E aí Eu resolvi Que eu Que eu vou Meio que Refazer Esse mesmo Processo Só que Não vou Criar Estampa Corrida Que nem Eu fiz No TCC Eu vou Fazer De outro Jeito E Eu queria Reviver Isso Pra ver Como é Que tá A questão Da minha Composição Comparado Com meus Trabalhos De TCC Em questão De ilustração Pra ver O quanto Que eu evolui Que eu gosto De observar Isso Eu tenho Muitas referências De plantas Eu tenho Muita planta Nas minhas Referências E aí Eu gosto De ver Também Em questão Da aquarela Porque Depois Eu transformo Todas Essas colagens Em Aquarela Em ilustração E Essa coisa Da colagem Eu só aprendi Quando eu fui Pra sala ilustrada Que era Um lugar Aqui Que dá aula Da Catarina Gushiken Eu já fiz vlog Lá do ambiente Tá aí em cima A Catarina Gushiken É uma mulher Incrível Ela também É designer De modo Ela é ilustradora E ela me ensinou Tipo um monte De coisa De processo Criativo Que é o que Eu geralmente Passo aqui Pelo canal E eu trabalho Com composição Eu trabalho Com colagem Pra me ajudar Na composição Que é a minha Dificuldade maior E Por incrível Que pareça Dá um trabalho Ganado Mas me ajuda Bastante E eu tava Querendo voltar A aquarelar Depois de muito Tempo Sem Eu só tava Fazendo os Diornos O planner Então eu tava Totalmente sem Tempo de aquarelar Eu tô meio Enferrujada Na aquarela Então A colagem De uma certa Forma me ajuda Quebrar Quebrar a cabeça Desconstruir Coisas E aí E aí Fico Também Isso Intentiva Mais a Criatividade Pra eu Conseguir Voltar A aquarelar Que é uma Coisa mais Fluida Não precisa De tanta Desconstrução É mais Fluida e sombra Que eu preciso Focar E aí Depois disso Eu ainda Vou aquarelar É um processo Muito grande Aí pela frente Ainda Eu vou gravar Sempre que puder E aí Vocês vão me acompanhando E eu sei Que tem muita gente Que tem curiosidade Sobre a colagem Por isso Que eu decidi Fazer E voltar Pra minhas colagens E não tem Muito conteúdo De colagem No youtube Também E após Reativou Essa minha vontade Essa coisa Com a colagem Que eu tenho Essa ligação Eu não sei explicar Eu ainda estou Procurando entender Coisas da colagem Não é processo Criativo E é isso E aí D Brother Olha só E aí E aí